Quantas calorias estou ingerindo quando eu como uma maçã? Quantas calorias eu estou ingerindo quando eu estou comendo um pão de queijo? E o pão francês? Quantas calorias eu estou ingerindo quando eu como um pão francês? Ou quantas calorias eu estou ingerindo aí com uma fatia de abacate? Pois é, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre calorias, sobre hormônios e dizer para você que na verdade o importante em uma alimentação não é focar em calorias mas é focar no valor nutricional do alimento porque as calorias, dependendo dos alimentos, elas não são iguais ou seja, quando você pensa em carnes, as calorias presentes na carne a maioria das calorias é por causa da proteína da carne e proteína, teoricamente, segundo manda a lei lá dos processos fisiológicos e do nosso metabolismo as calorias provindas da proteína teriam que ser usadas não para produzir energia, mas sim para produzir a estrutura, a confecção das células do nosso corpo para produzir as proteínas no nosso corpo todas as células do nosso corpo são feitas a partir de proteína e proteína da carne seria para isso mas o corpo, muitas das vezes, ele metaboliza a proteína devido, digamos, a pobreza da proteína que você está ingerindo e ela é usada para produzir energia mas, teoricamente, as proteínas teriam que ser estruturas para produzir a estrutura do nosso corpo seja osso, seja pele, seja cabelo, tudo isso, músculo, né? tudo isso é feito a partir de proteína então, calorias não são iguais você tem, por exemplo, a caloria de um refrigerante que, na maior parte das vezes, o que tem ali é açúcar, né? a caloria do açúcar a caloria do açúcar é interessante ela produz energia, mas no refrigerante você não tem nenhum nutriente essencial para o seu corpo é muito pobre de nutriente a gente chama isso de calorias vazias agora, quando você pega um abacate contém caloria no abacate mas também contém um teor nutricional muito bom no abacate principalmente no que diz respeito a gorduras boas então é uma coisa diferente você tomar um refrigerante e você comer um abacate você vai ingerir calorias mas a utilização de todos os nutrientes que tem ambos os que eu falei aqui são totalmente diferentes e quando você ingere muitas calorias vazias que não tem nutriente nenhum no alimento o seu corpo entende que você não comeu porque ele não usou nutriente nenhum não tinha nutriente nenhum não tinha cálcio, não tinha fósforo não tinha zinco, não tinha potássio não tinha nenhuma vitamina ali então o seu corpo entende eu preciso de vitamina, eu preciso de minerais e não teve aqui, então o cara não comeu eu preciso comer mais é mais ou menos assim para você entender e não somente isso, mas as calorias fazem produzir energia no seu corpo só que existe um detalhe existe aí também os hormônios que estão ligados às questões das calorias quando você come, por exemplo, muito carboidrato você aciona a insulina e fisiologicamente, enquanto há picos de insulina no teu sangue é impossível você perder gordura é impossível perder gordura se você tem picos de insulina se você está com a insulina elevada isso por quê? porque as lipases que são as enzimas que quebram as gorduras para queimar ela só funciona na ausência da insulina ou quando a insulina está muito baixa aí as lipases funcionam quando a insulina está alta as lipases estão inativas elas não funcionam então não tem como você perder gordura correndo em cima de uma esteira tomando lá a sua maltodextrina ou sua maltodextrose é impossível porque quando você toma esse tipo de suplemento você está elevando a insulina elevou a insulina desliga as lipases que quebram gordura você não perde gordura nesses momentos é impossível então muita gente faz tudo errado justamente por causa do hormônio a insulina é um hormônio e a gente tem mais hormônios leptina mais alguns hormônios que estão também ligados a isso e influencia a perda de peso muita gente não perde peso porque não sabe desses critérios não sabe aqui de todos esses detalhes e ela está fazendo tudo errado então é isso as calorias não são iguais você tem alimentos que tem densidade de nutrientes que ajuda muito mais que trabalha muito mais e a gente tem as chamadas calorias vazias esses conhecimentos são interessantes porque muitas pessoas perdem tempo na academia em cima de uma esteira fazendo exercício pesado e usando carboidratos em excesso aí complica a situação porque como eu disse insulina com picos altos no seu sangue você não vai perder gordura é assim que funciona e conhecimentos como esse você adquire fazendo um curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde Brasil o conhecimento é a chave para você obter bons resultados em tudo que você faz porque sem conhecimento é a mesma coisa que você está dando tiro ao vento ao nada você não sabe qual o objetivo se você está acertando ou não e muita gente perde tempo com isso por falta de conhecimento o conhecimento que você vai adquirir nesse curso ele não é só um conhecimento para você aplicar na relação calorias, hormônios que eu disse para você não você vai fazer disso uma profissão além de consertar os seus hábitos errados você vai aprender vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão que é a profissão de naturopata que está lá no cadastro brasileiro das ocupações tudo bonitinho você pode trabalhar com isso você vai aprender a trabalhar com terapias naturais terapias complementares alternativas que inclusive está dentro do SUS como um complemento para a medicina tradicional a gente tem muita e a gente tem muitas disciplinas nesse curso que tem uma duração de dois anos que vão com certeza ajudar você ajudar a sua família e ajudar os seus futuros clientes pacientes porque é uma profissão você pode ter a sua clínica você pode atender os seus clientes pacientes vamos colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico as pessoas estão buscando terapias alternativas para ficarem longe das drogas farmacológicas que muitas vezes causam muitos efeitos colaterais muitos males às pessoas então além de você aprender tudo isso ter esse conhecimento profundo você vai se tornar aí um profissional da área da saúde natural usando terapias complementares alternativas as disciplinas são muito interessantes dietoterapia eu estou falando sobre caloria estou falando sobre alimento você vai aprender a usar os alimentos para você promover saúde para você resolver vários problemas de saúde você vai aprender a usar as vitaminas os minerais os oligoelementos você vai ter disciplinas como o orto-molecular que vai enquadrar tudo isso que eu acabei de falar para você você vai aprender a usar as plantas medicinais para auxiliar na saúde de várias pessoas você vai ajudar muita gente a resolver problemas de saúde e a também ajudar muitas pessoas educar muitas pessoas a não ficarem doentes que é o mais importante existem terapias por exemplo como o ozônio você vai aprender a usar o ozônio para promover a saúde são várias disciplinas dentro do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como objetivo formar profissionais na área da saúde natural aí você não precisa ser ou ter um curso superior para você fazer esse curso porque ele é um curso de extensão acadêmica no final de dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde sendo aí um terapeuta um terapeuta naturopata um terapeuta holístico que vai ajudar as pessoas educar as pessoas a fazerem o melhor para a sua saúde você pode trabalhar também em outras instituições você pode trabalhar em SPAS você pode trabalhar como um profissional liberal você pode trabalhar também aí sendo um palestrante um educador você pode dar consultorias consultorias trabalhar em clínicas particulares são várias as opções porque as pessoas estão buscando cada vez mais terapias complementares para ajudar nas terapias convencionais que a gente tem na medicina convencional então se você ficou interessado nesse curso curso na área da saúde natural você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp você vai falar com o PHD o doutor naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso e daqui a dois anos você vai ter mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico e mais uma coisa as aulas são online você vai usar o seu tablet seu smartphone seu computador e também as aulas são ao vivo você vai interagir em tempo real com o professor e com seus colegas de classe virtual em um ambiente moderno bem bacana para você aprender e ter mais uma profissão então não perca tempo faça já a sua matrícula e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma